Olá pessoal, eu sou o Felipe Fragnoli, sou criador de rasque siberiano já há muito tempo e sempre eu amei na verdade nessa raça desde pequenininho, parecia que eu já sabia que eu já ia ter esses lobinhos para mim, então eu cresci assistindo o National Geographic, tudo que era relacionado aos lobos, até hoje eu assisto, porque isso me ajuda a fins acadêmicos, para mim melhorar e aperfeiçoar cada vez mais e adaptar essa raça a vocês, as pessoas que também amam o rasque siberiano, porque antigamente eles eram vistos como cachorros difíceis de lidar, e aí por eu ter há muito tempo eu criei um curso específico para o rasque siberiano, que ensina passo a passo como é que eles pensam, como entender os rasques siberianos, como entender esses lobinhos aqui que eu amo demais, e aí eles se tornam cães assim perfeitos, excelentes para você, para a sua família e para todos que estão perto dele. Através disso, do curso, quando a pessoa entende como lidar, como entender a mentalidade do dog, do lobinho, fica mais fácil, né, a adaptação. Então aí eu criei um curso que ensina isso passo a passo. E, bom, e aí, esse ano foi um ano assim difícil para a gente, né, foi como se a gente estivesse nadando contra as ondas, assim, mas a gente foi muito forte, né, eu acredito que vocês também estão sendo muito forte, e a gente está lutando todo dia para não deixar o vírus, né, derrubar a gente. Então, eu estou sempre fazendo vídeo para vocês no Instagram, na verdade no Instagram eu estou fazendo vídeo todo dia para vocês, então, para vocês acompanhar mais a nossa rotina, os cuidados que a gente tem. Agora a gente está dando alimentação natural para os dog, e isso é muito da hora. Eu sempre, todos esses anos que eu criei os dog, eu sempre pensei, né, eu quero buscar algo assim mais próximo da natureza, né, porque eles são próximos da natureza, e eles fazem a gente se achegar próximo da natureza. Eu amo a natureza, eu sempre estou em lugares assim que é bem próximo da natureza, eu amo demais. Então, a gente tem que sempre voltar a olhar para isso. Então, a gente criou agora uma alimentação para os lobos, específica para eles, que deixa eles bem fortes e com bastante energia, e é muito mais saudável, né. Então, isso para quanto mais eles viverem perto da gente, melhor, né. Então, a gente adaptou essa nova ração, e também as rações estavam muito caras, né. A ração que a gente estava dando dobrou o preço, aí fica mais em conta, a gente achar alimentos próximos de onde a gente mora, ajuda também, né, na comunidade, né, nas pessoas que estão em volta da gente, nos mercadinhos que estão próximos, faz a gente comprar e ajudar eles, e também eles ajudam a gente, né, com a agricultura, com as plantações próximas da região que a gente mora. E aqui a gente acha tudo em Mogi das Cruzes, isso é perfeito. Então, era isso que eu queria falar para vocês. Foi um ano, assim, difícil, mas teve muita coisa da hora, muita coisa incrível. E, claro, né, a gente tem que sempre ver esse lado. Então, eu esperei vocês lá no meu curso esse ano, fiquei lá um tempão. Tinha vezes lá que chegava 20 comentários, eu olhava, nossa, só 20 comentários no curso. Na verdade, pessoal, eu estou esperando todos vocês que são meus inscritos lá, para você que é fã, para você que quer fazer parte de alguma forma da Fatilha HSLow, eu convido vocês a irem lá no meu curso. É só ir aqui embaixo na descrição desse vídeo, vai ter a descrição lá, e vai ter o meu site, vai ter o meu curso. Então, eu estou esperando vocês lá, esse ano todo eu estou esperando vocês lá, pessoal. Estou sentado lá esperando. Eu falei, nossa, 20 comentários, eu estava esperando uns 400 comentários, 1000 comentários lá. Eu quero saber de vocês, quero saber do doguinho de vocês, do lobinho de vocês. Se vocês não tem um Husky, pode ser um outro dog também. Tem coisas que dá para vocês adaptar, que o Husky faz. Até puxar, eu já vi muitos doguinho que gostam de puxar e ajudam a gastar a energia deles. E é isso. E uma das coisas legais que aconteceu nesse ano, que foi incrível, foi o nascimento dos neném da luna, que foi a Moonshine, foi a ninhada Moonshine. Nossa, só esse nome já me lembra muita coisa da hora. Foi a Moonshine que nasceu, foi o Luke, foi o Sarsky e foi a Chiwi. Quatro lobinhos maravilhosos. E eu entreguei em mãos para pessoas maravilhosas também. Primeiro eu entreguei para o Giovanni Palazzo, depois a gente levou para a Chiwi, depois eu levei para a Pamela Tagnin, a Chiwi e muito fofura as duas. Depois eu levei para o Gustavo Ribeiro também, que foi muito da hora ir para lá. Eu fiz o vídeo, vou deixar o vídeo aqui em cima para vocês clicar e assistir. Foi muito legal o vídeo. Gostei muito, fui de opalão. Foi muito gostoso a viagem, as imagens lindas. E depois eu entreguei para a Maria, lá na Bahia. Eu fui para a Bahia de ônibus entregar ele. Porque a gente tem que usar o que tem, né? Eu não tinha um carro tão bom e as viagens estavam difíceis de ir. Na verdade o Opala é excelente. Mas eu precisava de algo assim que fosse menos cansativo. Aí eu fui de ônibus mesmo, fui lá, peguei duas poltronas, fiquei lá com as duas poltronas, eu e o Luke. Curtimos bastante. Eu ainda vou editar esse vídeo para vocês verem, que ficou muito legal. Conheci bastante pessoas, ri bastante. Aconteceu de tudo no ônibus. Nossa, quebrou o ônibus, furou o pneu, a gente teve que ajudar a trocar o pneu. Até uma hora que eu saí do ônibus, que o pneu furou, aí eu olhei para o céu, tudo estrelado assim. Nossa, foi muito lindo. Gostei demais. Bom, e aí o que eu queria mostrar para vocês foi o nascimento dos neném da Lu. Eu sempre mostro isso para as pessoas que assistem, que fazem a reserva dos meus filhotes. Porque para mim é um privilégio isso, né? Mostrar isso. Quando eu assisti, quando eu assisto na National Geographic, nesses lugares, eu gosto de ver o nascimento, tudo, e acompanhar, e aí eles colocam o nome nos filhotinhos da natureza. Eu acho muito legal. E aqui é a mesma coisa. A pessoa escolhe o nome, e aí a gente vai mostrando o vídeo todo dia do crescimento, ela vai acompanhando tudo. Então, é muito importante isso, porque eles crescem muito rápido. Então, a gente tem que aproveitar cada segundo no nascimento. E começa desde aqui, fazendo a reserva comigo, e aí tem a dança dos lobos, aí tem a ultrassonografia, aí nasce os neném, isso tudo eu vou passando para vocês. E uma das coisas que eu passo, não é todo mundo que vê, na verdade a maioria gosta, e é isso, é o nascimento dos neném. Então, eu vou mostrar para vocês agora, mais ou menos, como foi o nascimento dos neném da Lu, que é muito legal, eles nascem numa bolsinha, e ela mesmo tira, ou eu ajudo a tirar, e aí ela... Ah, é muito bonitinho lá, e eles são uns pacotinhozinhos assim, que nem me dá para acreditar que chega desse tamanho. Cadê o barrigo, meu? Cadê o barrigo, meu? Cadê o barrigo, meu? Valeu. Entendi. Muito bem, Lu. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.